A Video Show 100 abriu essa oportunidade pra mim aí, então vou tá divulgando um pouco aí do meu trabalho aí, falando do esporte aí Eu não entendo nada de esporte não, mas pô, no Brasil tem uma porrada de gente que não entende de esporte e fala de esporte aí Então não vai fazer diferença não, mano, é isso aí O São Paulista aí, Corintiana aí, Coríntia, mano, vai fazer aí representando a massa lá, o Itaquera ali, minha cidade, minha Coab ali Jardinéria representada aí por nós aí, mano do esporte aí, vamos tá falando de esporte aí A galera, pros louco aí, os mano aí do YouTube aí, pode acessar aí, falar aí, o que vocês quiserem aí Do nosso programa aí, Video Show 100, dando oportunidade aí Não sei falar nada de esporte não, então vou colocar qualquer coisa aí, vocês assistem aí, se não gostar, vocês criticam, se não criticar É, vocês fazem o que vocês quiserem O bom é que o Video Show 100 é isso aí, mano Não tem treta com a gente não, mano O bagulho é sério mesmo, sangue nos olhos, aqui ó, sangue nos olhos, mano Isso aí, sangue nos olhos Esse aí, Video Show 100, tem um que as outras não tem Esse é o Market aí, que a gente vai tá falando aí, obrigado a falar, se não falar a gente não recebe o salário, né, mano Mas tudo bem, isso aí é de menos Pô, eu quero, pô, vou falar, é Isso aí, o diretor tá falando aqui, que é pra gente falar do Do torneio de Bitsock que foi realizado aí Transmissão, Video Show 100 É, é Tá, retornei, ué, tem que errer, ué Pô, senão não tem graça, né Na Praça dos Namorados aí, no dia 7 de... passado, mano 7 de setembro aí, feriado, dia da parada, mano Dia da parada, os caras estavam parados lá na praia lá, jogando futebol com aquela galera aí Isso aí, vocês vão tá vendo a imagem aí, então passam os melhores momentos aí do... do torneio aí e vamos parar de falar Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira Eu não lembro do resultado do gol, não Vira, 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 vira Ele tá caindo no lugar de guia, cara. Ele tá caindo no lugar de guia, cara. Onde está? Caralho, ele querendo seguir o jogo mesmo. Vai, 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 vai! Daqui é Carioca. Daqui, o que vai acertar aqui é Carioca. Aí, quando ele fica aqui pra ele, ele faz o campeão. É? É? O que vai acertar? O que vai acertar, mano? Aí, ó. Dois é um pra quem? Ei! Tô jogando merda do que eu tô te mexendo aqui. Então... Tá quanto jogo? Carioca. Carioca. Não, de Carioca não, de Fargal. Tô! 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 Amém.